Música Está começando mais um 15 minutos diretamente aqui do simpático bairro do Maitá O papagaio que fala alto em Tupi-Guarani Eu sou Marcelo Adnet e esse aqui é Quiabo Silva Ao meu lado, beleza Quiabo? Pode crer Pode crer, beleza com Quiabo Já Quiabo está um pouquinho desligado, vamos começar o programa Um e-mail exatamente para o Quiabo Um e-mail, não, que eu não separei, então vamos começar Bom, é o negócio seguinte, o e-mail que não chega primeiro é do Fábio Rize de São Paulo Fala o seguinte Firmeza Marcelo, Quiabo Segunda-feira eu lembrei de assistir o seu programa Estava bem na hora do programa quando me bateu uma vontade de cagar Eu fui cagar e esqueci o seu programa É tão rápido que quando eu acabei, seu programa já tinha acabado Um abraço para você e um abraço para o Quiabo O que você acha disso aí, Quiabo? Pois é, tá aí o Quiabo com o seu comentário Temos outro e-mail aqui do Henrique Batista de Teresina Piauí Que fala Marcelo, meu nome é Henrique Batista, sou de Teresina Piauí, claro E faço o curso de bacharelado em Direito Queria que você falasse mais sobre esse curso tão criticado por todos Valeu, um abração Realmente o curso de Direito é um curso diferente dos outros cursos, né? Que são cursos mais liberais, o pessoal da comunicação é totalmente iê-iê Não, pessoal de letras, meninas feias Galera de História, filosofia Galera de História, filosofia Que já para, pensa E a galera de Direito que penteia o cabelo para o lado E que vai de roupa social para a faculdade E que tem que carregar livros muito pesados em sua mão Código desse tamanho, não é verdade? O professor é um professor normalmente chato É um professor mala É um professor rígido Não é, Quiabo? Quiabo, você acha que você daria para um bom advogado? Que nada, rapaz Eu quero mandar um abraço para o meu advogado aí, o Rafael aí Que sempre resolve meus problemas aí Valeu, grande abraço aí É verdade, o advogado do Quiabo, o advogado do Diabo É um trocadilho vagabundo Agora, realmente, você reparou que o advogado tem nome Nome de grupo de advogado Tipo, os Ferreira, Abrantes, Arantes e Blescher associados É verdade, é verdade Aí sempre rola aquele momento do Ferreira, Edmur, Silva e Van Blescher associados Boa tarde É, rapaz, para que tanto nome assim, rapaz? Para que tanto nome assim, rapaz? Realmente, tem várias piadinhas de advogado Às vezes o advogado sofre, né? Com piadinhas de advogado Por exemplo, Quiabo, você sabe o que é uma Kombi? Caindo num precipício com seis advogados? Ah, não sei não, rapaz É um desperdício, porque na Kombi cabem doze Muito bacana Você sabe qual é a diferença entre um advogado e uma pulga? Não Um é um animal repugnante, sanguessuga E o outro é apenas um inseto Agora, você sabe que um advogado falou para o outro o seguinte Vamos tomar alguma coisa? E o outro respondeu, de quem? Ah, essa foi boa, rapaz Uma piada muito... Opa, olha aí, a campainha tocando Só um minutinho que eu vou atender aqui Quiabo, você fica apresentando o programa por enquanto Fala aí de advocacia, essas coisas Vai lá Isso aí, galera Estamos aqui apresentando o programa 15 minutos Que é os telespectadores Isso aí, rapaz Estamos falando aqui sobre a advocacia, né? E a advocacia é muito legal Porque a advocacia, né? Os advogados fazem a advocacia E a gente fica... Chegou memorando aqui, meu querido O que chegou aí, rapaz? Chegou o prezado senhor Marcelo Adnet A primeira vara da infância e juventude do estado do Rio de Janeiro Decreto aqui A cada vez, olha aqui A cada vez que a expressão Que safadeza é essa For dita no programa Vamos praticar, peraí, uma multa de 47, o FIRA Ou seja, 10 mil reais de multa Cada vez que... Safadeza Que é? Que safadeza? Fala a boca, meu O que é isso? Vamos ficar pobre aqui no programa? Pelo amor de... Então tá aí, pra você, advogado Pessoal da vara Um abraço pra você da vara de infância Ana Vara pra você Que coisa impressionante, hein, Keabo? Se controla, hein? Tá bom? Se controla aqui o negócio de ser Tá bom? Bom, Keabo, o que você acha desse mundo dos advogados? Ah, rapaz Eu acho que isso é uma... Eu acho que é um mundo muito injusto Muito bem, né? E o Keabo aprendendo a se virar Realmente... Agora, o mundo sem advogado seria um mundo curioso, né? Imagina o pessoal na Palestina cantando Goldstein é um bom companheiro Goldstein é um bom companheiro Por quê? Porque o advogado é um cara que serve pra entrar na briga Pra aumentar a briga É verdade, rapaz Quer dizer, o cara torna a briga ainda maior E por que é, Keabo? Você vai saber me responder isso Por que é que em São Paulo as pessoas falam adevogado? Ah, rapaz Por que é que em São Paulo a galera fala desse jeito mesmo? Você não sabe por que é não Essa é uma pergunta muito difícil, viu, rapaz? Eu acho que é pelo mesmo motivo que eles falam pneu Não é? É, deve ser... Realmente é uma pergunta muito curiosa Agora, tem um vocabulário todo específico Do mundo da advocacia, do mundo do direito Protesto, vossa excelência Que impetrou um pedido Que passou pelo crivo E não sei o que Do habeas corpus Que a vos clareça agora Para o pessoal que está em casa O que é um habeas corpus? Ah, rapaz Você gosta de habeas corpus? Uma safadeira Vai ser controlar, né? Por favor O habeas corpus Queabo aí achando uma safa O habeas corpus E passar pelo crivo Você gostaria de passar pelo crivo de um deputado? Eu não, rapaz Mas que... 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 Pouca vergonha é essa? Pouca vergonha é essa? Agora, a pouca vergonha para mim É o dia do pendura Para ouvir não falar nisso? O advogado chega Consome no bar Bebe Quando chega a hora da conta Não pagarei Não pagarei Porque eu sou advogado Eu tenho dinheiro Isso é um absurdo Isso é um absurdo Isso é o que, queabo? Isso aí é uma... É uma pouca vergonha Uma pouca vergonha Porque é brincadeira isso Imagina se um APM um dia resolve Gente, hoje é o dia do inocente Vamos lá, tá preso Por quê? Não, porque não Porque hoje é o dia do inocente Dane-se Porque é absurdo Que coisa É, que absurdo O dia do médico no dia do vagabundo Tipo, ai meu Deus, a gente tá morrendo Não, dane-se Hoje é o dia do médico vagabundo Eu não vou trabalhar Eu não vou operar Imagina O dia do pendura É um absurdo Porque o garçom vai chegar e falar assim Pô, mas tu não vai pagar a conta Eu vou te processar Ele fala, não processa Eu sou advogado, quer dizer Eu que vou te processar Não é verdade? Aquela velha história de quando a polícia Pede um suborno no cara Fala, isso é um absurdo É um absurdo O policial vira e fala Você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Não é não? Ah, rapaz Como diria o Nando Recha, rapaz O mundo está de cabeça pra baixo Ninguém reparou Um abraço para o tribunal de Haia Um abraço também para o tribunal eleitoral E para o tribunal desportivo STJD Que tirou o Dodô do campeonato por doping Na Mala Preta de São Paulo Você viu a metalinguagem ali do câmera ali? Muito bacana Falei de ponta cabeça O cara virou de ponta cabeça Faz de novo Ponta cabeça Ponta cabeça Olha só, rapaz Que loucura Tá muito bacana de ponta cabeça, né? Agora, bom Vamos falar com você de ponta a ponta cabeça Eu vou fazer uma pergunta pra você que está em casa Que é a seguinte Meu amigo, minha amiga Quem que você processaria? Eu processaria A prefeitura O Lula É político com certeza, né? Porque ele não estuda e também fica incentivando todo mundo a não estudar Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Por deixar as calçadas esburacadas onde os idosos Meu pai e a minha mãe por ter me botado nesse mundo Cai, tropeça, torce o pé Eles poderiam ter feito um pouquinho depois, um pouquinho mais cedo O governo desse estado que não garante a segurança da população Quem eu processaria? Eu processaria a produtora de queijo Sítio Solidão Provavelmente a pessoa que eu processaria estaria julgando o processo Porque uma vez eu comprei uma ricota e essa ricota veio com um carrapato Eu processaria o meu vizinho que rouba o meu jornal Os donos das empresas que não contratam meninas pra estágio em gênero civil Então se você estiver vendo, meu vizinho, cuidado Porque eu te processo Eu vou do meu tênis Olha que coisa interessante, né? Que loucura Eu processaria câmeras que passam do limite da criatividade Sabe a pessoa que inventa? Eu quero fazer no graça ali Meu Deus do céu É verdade Agora, Kiabo, quem você criticaria, Kiabo? Quem que eu fazia o quê? Criticaria, não Não tô maluco Quem que eu processaria? Eu processaria o... Ah, não sei Eu não processaria ninguém, não Eu quero que todo mundo seja feliz aí nessa vida, rapaz Isso aí, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta